O ano de 2022 está chegando ao fim. É o momento ideal para fazer uma retrospectiva mostrando as principais ações realizadas pela Prefeitura de Itumbiara neste ano. A Prefeitura apoia diversas competições esportivas amadoras, com premiação em dinheiro, além de troféus, medalhas e custos de arbitragem. Na Olimpíada Estudantil, mais de 500 alunos foram premiados com troféus e medalhas. Na Causa Animal, a Casa Pet já realizou mais de 500 cirurgias de castração de cães e gatos, através de credenciamento das clínicas veterinárias particulares, doação de rações para ONGs e tutores de baixa renda, além de vacina V10. 2022 foi um ano de muito trabalho e muito ainda há por vir no próximo ano. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo!